bora voltando, 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 voltando aguardar a galera aí de novo pra gente continuar faltam cinco questões Ana Paula, apareceu a rainha do português bora lá vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando boa noite Ana Paula estou ouvindo o som de mar, é não, é não deixa eu ver se é o lado do microfone aqui, só um segundo melhorou o som do mar agora? deixa eu ver aqui melhorou o som do mar agora? bom, vamos lá, vamos começando aqui meu povo Aldo tá doido pra tomar uma né bom, deixa entrar mais gente aí que o povo tava... sim quem é rico mora na praia, não mora na praia não mora nos bancários mesmo, não é na praia não ai 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 seguinte pessoal eu, aproveitando já que a gente vai chegar nessa nossa parte final no comecinho da live anterior eu tinha dito que eu tinha conversado com com Paula pra gente organizar um novo projeto, um novo formato e lá no início da pandemia, numa live que eu fiz no meu canal no YouTube tinha muita gente pedindo pra gente fazer os corujões né, voltar os corujões e eu conversei hoje com Paula e disse Paula, eu acho uma boa né, a gente tá num momento realmente bem diferente e eu acho uma boa a gente inovar a gente trazer essa questão aí das... dos corujões né e de uma forma que vocês pudessem também acompanhar então assim a gente vai organizar o formato a gente vai se reunir essa semana ainda tudo online né a gente vai se reunir pra organizar direitinho pra fazer esse novo formato aí de corujão né porque mesmo que eu até disse a ela eu prefiro que seja de uma forma que mesmo que o aluno não esteja naquele momento né no ao vivo do corujão mas Ana Paula inclusive eu falei em seu nome viu com com Paula inclusive eu falei com seu nome no nome de Evaldo falei com com todo mundo beleza? então é é é é é muita gente alguém falou aí que prefere estudar à noite realmente muitas pessoas falaram comigo né com relação a esse período da noite o corujão literalmente né após as dez da noite que é quando as crianças já foram dormir quando já terminou é pra quem pras donas de casa e os donos de casa também terminaram seus afazeres domésticos tudo então já é aquele horário que terminou tudo e provavelmente a gente consegue atingir uma 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 quantidade de alunos bem maior então já conversei com Paula e a gente vai vai organizar esse formato né de como é que a gente vai fazer eu dei essa ideia pra ela e a gente vai sentar pra todo mundo sentar virtualmente pra definir como é que vai ser mas eu acredito que vai ser um negócio muito bacana a gente vai pegar um tempinho aí pra sentar programar esses corujões e obviamente né você sabe tudo na vida tem custo não existe internet de graça não tem nada de graça né a gente vai tentar reduzir o máximo aí é esses valores pra poder repassar pra vocês né porque a gente tem tudo isso então a gente vai organizar direitinho obviamente Paula vai vai avisar todo mundo vai colocar nas redes sociais de Everest mas eu acho que vai ser um negócio muito bacana beleza Cris o que aí do outro lado da live não entendi bom vamos embora vamos continuar faltam ainda 5 questõezinhas pra gente terminar beleza dos programas abaixo aquele que não faz parte do LibreOffice é o então vê só no LibreOffice eu tenho Writer letra A Calc letra C Base que é a letra D e o Math que é a letra E vejam que o único dessa listinha aí que não faz parte do LibreOffice é justamente o Microsoft Word Word exatamente o Microsoft Word Microsoft Word porque ele faz parte do Microsoft Office tranquilo? então questão 12 letra B de bola Danizinha já entrou aí depois Danizinha coloque o o gabarito por favor auxiliar número 001 Danizinha depois coloca o gabarito por favor beleza vamos para a questão 13 existem programas que são adicionados Jéssica obrigado pela atenção Jéssica brigadíssimo pela atenção brigado 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 mesmo existem programas que são adicionados por alguns sites aos navegadores de internet presta atenção ele está falando aí em um programa em um aplicativo que é adicionado ao navegador o navegador está aqui e eu vou adicionar novos programas a ele né esses novos programas que vão adicionar novas funções aos navegadores são os plugins né letra C Danizinha brigado também pelo gabarito ok acrescente aí questão 13 letra C são os plugins tranquilo 14 de novo lembre aí pegue papel e caneta que eu vou de novo dizer aqui escrever como é que vai ficar a o cálculo da questão 14 beleza que tava falando agora aí no concurso de cabedelo né provavelmente eu devo também o Everest vai lançar e eu também no meu canal devo lançar também algumas aulas aí com relação a o concurso de cabedelo beleza inclusive essa questão 14 foi da prova que já houve lá em cabedelo né da banca educa beleza então vamos lá o programa excel do pacote office 2010 permite que as células computem o valor de expressões caso a expressão olha aí a expressão igual 2 vezes 3 mais 8 elevado a 2 dividido por 2 só fiz ler a expressão danizinha quando eu coloquei essa questão aqui eu lembrei de você que fez aquele mapa mental que trocou a ordem aí do parênteses com a potência com não sei o que tá lembrando que você fez o mapa mental depois que você tinha trocado disse danizinha ajeita aí aí você foi lá e corrigiu rapidamente beleza o mapa mental que você fez do excel eu coloquei essa questão e lembrei daquele mapa mental que você tinha feito depois depois coloca ele faça um revival aí do 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 mapa mental do excel beleza bota no seu history e marca o Everest que a gente coloca lá bom então primeiro nessa expressão aí obrigatoriamente eu tenho que resolver a potência potenciação ou exponenciação como queiram chamar certo então vai ficar igual bora lá copia aí viu copia aí pega aí o papel e caneta copia aí copia aí igual 2 vezes né asterisco 3 mais aí agora eu vou fazer o cálculo 8 elevado ao quadrado 8 vezes 8 64 então vai ficar igual 2 vezes 3 mais 64 dividido por 2 certo 2 vezes 3 mais 64 dividido por 2 e agora o que é que eu vou fazer que é que eu vou fazer nessa ordem aí multiplicação e divisão estão no mesmo nível então eu vou resolver quem vem primeiro da esquerda para a direita primeiro não vai ver a multiplicação 2 vezes 3 6 então vai ser igual 2 vezes 3 6 mais 64 dividido por 2 32 então a soma vai ficar 6 mais 32 que vai resultar 38 letra E então questão 14 letra E Silva é essa essa aula vai ficar gravada certo nem se preocupa que essa aula vai ficar gravada questão 15 questão 15 numa planilha excel considere os seguintes valores b1 igual a 4 c1 igual a 6 d1 igual a 3 então veja que ele deu aí b1 c1 e d1 os valores e não tem o valor de a1 né e se prestar atenção o valor de a1 ele é calma é uma fórmula que fórmula é essa igual b1 aline não é letra a não a 15 viu relaxa aí calma calma presta atenção a1 é b1 vezes c1 mais 12 dividido por d1 ok então essa é a fórmula eu vou fazê-la agora substituindo os valores presta atenção copia aí aline principalmente copia aí copia aí para a gente ver bora lá olha só eu vou substituir o b1 b1 é quem? 4 então vai ficar igual a 4 vezes né asterisco quem é c1? 6 então vai ficar igual 4 vezes 6 mais 12 mais 12 dividido por d1 d1 é quem? 3 então o cálculo agora ficou escrito da seguinte forma igual igual 4 vezes 6 mais 12 dividido por 3 Débora eu vou repetir certo? presta atenção presta atenção igual 4 vezes né asterisco 6 mais 12 dividido barra 3 tranquilo? quando eu monto essa expressão eu vou resolver primeiro potência ou parênteses né desculpa parênteses ou potenciação depois multiplicação ou divisão por último soma ou subtração certo? então eu vou multiplicar primeiro vai ser 4 vezes 6 que vai dar 24 24 24 mais 12 dividido por 3 que vai dar 4 exatamente Cris exatamente isso aí então 4 vezes 6 24 mais 12 dividido por 3 que vai ser 4 e abaixo vai ficar 24 mais 4 24 mais 4 vai dar 28 letra B beleza? é tinha uma pessoa deixa eu só Aline entendeu aí Aline? porque deu 28 se tiver ficado com dúvida tu avisa aí bota aí nos comentários beleza? mas eu acho que ficou claro né? tranquilo pessoal então questão 15 letra B de bola belezinha 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 eu nunca na minha vida pensei que eu ia conseguir resolver uma questão de excel pelo instagram mas pelo que eu tô vendo aqui tá dando certo né? tá dando certo esse negócio tô gostando tô gostando bora terminar pra eu poder tomar um chá de bordo pegar aqui meu chazinho de bordo chá de bordo do Everest vamos embora questão 16 o tipo de ameaça a segurança de um computador que consiste em um programa completo que se replica de forma autônoma para se propagar para outros computadores é olha só preste atenção é um tipo de ameaça que ele vai automaticamente se proliferando ele vai se propagando né? por outros computadores quando a gente por isso quando o computador da gente é infectado por um vírus o vírus o vírus aí na letra B o vírus ele precisa que o usuário chegue lá e execute né? o vírus precisa que ele execute o spyware é um tipo de programa né? um tipo de programa que faz o que? espiona o computador então spyware espiona o computador não se propaga sozinho ele precisa que você instale ele spam a gente já viu que spam é uma mensagem enviada em massa né? não tem nada a ver com com ameaça em resumo letra B está errada porque o vírus não se propaga sozinho ele precisa que alguém chegue lá e execute letra C está errada porque o spyware tem a função de capturar os dados spy vem de espião então ele tem a função de capturar os dados e a letra D de dado né? tem a função tem uma forma de espalhar mensagens sem que o destinatário autorize em síntese letra A é que é a alternativa correta o ORM o ORM no caso no singular é justamente o o programa de computador né? o aplicativo malware o malware que tem a característica de que? de se proliferar de autopropagar-se pelas redes o vírus precisa de um hospedeiro e o ORM se replica sozinho exatamente isso o famoso coronavírus né? ele precisa de uma pessoa para transmiti-lo ele não chega ele não se espalha sozinho imagina se o coronavírus se espalhasse sozinho feito ORM tinha morrido tudinho não sobrava ninguém né? no planeta já tinha se acabado tudo então ele precisa de um hospedeiro o vírus precisa de um hospedeiro inclusive é... a palavra vírus ela vem da biologia né? é uma forma de infecção beleza? bom muito obrigado agradecidíssimo né? pela presença de vocês vocês não tem noção de como com a presença virtual de vocês alegrou minha quinta-feira né? adorei adorei demais demais eu pedi a Paula eu disse Paula olha só Paula eu não quero deixar aquela tela dividida eu quero aparecer na tela toda traga o telefone que eu quero aparecer na tela toda eu não quero esse negócio tentar um negócio a tela dividida eu daqui pra baixo só falando assim ó não tinha nem condição ficar logo por cima dos negócios era desse jeito a tela dividida quer não pode trazer o celular que eu vou fazer a aula a tela cheia beleza pessoal? bom eu espero que eu tenha passado um pouquinho né? de conhecimento pra vocês né? adorei adorei de verdade de verdade de verdade de verdade deixar com vocês e a última opa a inventinha esquecida deixa eu olhar aqui a garganta chá de bordo chá de bordo chá de bordo e a gente vai organizar pessoal eu vou vou apertar a Paula pra gente fazer pra gente trabalhar em cima dessa desses corujões vamos fazer um negócio aí bacana bacana de verdade beleza? um abraço pra todo mundo boa noite beleza? o meu canal do youtube é você pesquisa lá né? vimerson dantas qi vimerson dantas qi de questões de informática vimerson dantas qi beleza? boa pessoal vou finalizar por aqui certo? e em breve a gente vai ter aí muitas novidades vamos dar um show aí na preparação pra vocês porque os concursos deram uma pausa não acabaram não beleza? um abraço a todo mundo e até mais